Fala galera, beleza? Um airdropzinho muito top pra vocês aqui, totalmente gratuito e que promete muito, muito promissor mesmo. Dá uma olhada pra vocês verem aqui, alguns parceiros deles, Pantera, Gala Games, já dispensa comentário né? Animoca Brands, Polygon Matic e entre outros. Além disso pessoal, foi arrecadado 13.2 milhões. Mais de 600 ETH foram vendidos nos NFTs desse game aqui pessoal. Por que? São parceiros fortes, estão envolvidos no projeto, as pessoas viram potencial e caíram matando aqui no game que pode ser que dê muito bom. Então vem comigo pessoal, que o vídeo aqui é airdrop, totalmente gratuito, promissor e que eu falo pra vocês, quem perde airdrop é louco. Bora pro vídeo! Vamos que vamos pessoal no vídeo hoje aqui então, um airdropzinho muito top, 100% gratuito, somente tarefas sociais que vocês vão ganhando pontos e mais pontos e mais pontos. Tá virando moda esses airdrops de pontos né? Vocês vão ganhando bastante pontos e quando termina o airdrop, os pontos são convertidos em tokens, em NFTs e itens dentro do jogo. Lembrando que o jogo será um jogo NFT, mesmo que você não ganhe tokens, ganhe benefícios de NFTs, vocês podem negociar os NFTs no marketplace ou então jogar e ganhar o token do game e vender. De qualquer jeito é lucro, é grana pessoal, é grana pro bolso. Cada um faz o que quer né pessoal, quer fazer o airdrop? Faz, aí tá pra todo mundo, a oportunidade tá pra todo mundo, quem quer fazer faz, quem não quer fazer, não faz. Vamos que vamos pessoal, porque esse airdrop tá muito promissor. Então vamos que vamos pessoal, tô falando pra vocês dessa plataforma aqui, da plataforma Revolving Games, beleza? Eles vão ser uma plataforma de jogos, além disso eles vão ter uma própria blockchain e o token nativo deles. Então vamos que vamos, aqui vocês vão mostrar aqui, iniciar missão paralela, tá falando que tá com baixa energia, etc e tal, vocês conseguem ver algumas das redes sociais deles aqui, beleza? Mas vamos direto pro airdrop que é o que interessa, depois eu falo alguns detalhes, quem quiser ver mais detalhes fica até o final do vídeo que eu vou mostrar algumas coisas a mais pra vocês. Mas pode ter certeza que tá bem interessante fazer isso aqui. Vamos lá, vou deixar o link pra vocês na descrição, quem quiser participar, vocês vão fazer o seguinte, a primeira coisa vai clicar aqui, conecte com o X. Vocês vão fazer uma conexão e permitir, autorizar o aplicativo aqui do X, que automaticamente vai fazer login na conta da plataforma aqui, beleza? Pra vocês estarem participando, dando início, sem o código de referência aqui, não consegue dar início. O meu código de referência vai estar na descrição, no comentário fixado. Quem quiser colocar meu código, eu agradeço, quem não quiser, aí vocês peguem nos comentários, troquem código entre si pra um ajudar o outro, beleza? Quem passou pra mim esse airdrop foi o Bruno, mandar um salve pro Bruno aí. Tá aqui, ele até comentou comigo, ele falou, acabei de fazer moleza, ele mandou o link do airdrop e mandou o código de referência dele. Vou pegar o código de referência dele aqui, vou colocar aqui, ctrl-c, ctrl-v, colei o código dele, beleza? Vou clicar aqui em enter e automaticamente você colocando o meu código, o código do seu amigo, automaticamente vocês já vão começar com 500 pontos. Não é muito, mas é ponto, né pessoal? Quanto mais, melhor. Clica aqui em enter e pronto, pessoal. Já criei minha conta, bonitinho, já vou começar com mil pontos. Ganha mil pontos, ganha 500 pontos por criar a conta e mais 500 pontos por colocar o código de referência do amigo de vocês, beleza? Dando início aqui no airdrop, pessoal, vocês vão ter aqui várias e várias e várias tarefinhas e cada tarefa tem uma quantidade de ponto aqui. Vamos lá. Primeira coisa, vocês têm essa opção aqui pra vocês estarem ganhando pontos. Vocês podem ganhar de 100 até 3 mil pontos. Clica aqui em spin, vamos ver aqui quanto que eu vou estar ganhando de pontos. Lembrando que são pontos e esses pontos serão convertidos em tokens após terminar o airdrop e quando lançar o game. Ó, ganhei 200 pontos. Eu posso compartilhar no airdrop, no Twitter? Se eu compartilhar no Twitter, eu ganho mais 50 pontos. Eu não vou fazer isso agora, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vou fechar aqui, beleza? Depois eu faço isso. Aqui, pessoal, vou ganhar mais 2 mil pontos aqui. Vamos clicar aqui, ó. Assiste, ó, Watchteater 4. Acho que eu vou ter que assistir um teaser dele, né? Um trailer. Beleza, ó. Limited time. Tem tempo limitado, que é 6 dias e 22 horas. Eu vou postar antes pra vocês, então vocês vão conseguir fazer isso aqui. Start. Vou clicar aqui, ó. Procede to X. Vai ser direcionado pra dentro do Twitter. E tem aqui o post aqui, ó. O post deles com o... O trailer. Teaser, né? O trailer do game tá bem interessante. Interessante, muito interessante mesmo. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Parece que é um jogo de RPG. Tiro, tá, 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 ó. Que top. Tá bem interessante aqui, pessoal. Então, eu acabei de assistir o trailer que eles pediram. Automáticamente, eu vou ganhar aqueles 2 mil pontos. Bom demais. Beleza? Terminei de assistir. Vou fazer o quê? Vou dar um likezinho aqui. Vou voltar lá pra dentro do airdrop. Beleza? Congratulates. Eu acabei de ganhar 2 mil pontos aqui. Tô com um total de 3.200. Beleza? E assim vai, ó. Outro aqui, o like e repostar. Fazendo isso, eu vou ganhar 500 pontos. RK de Partner. Follow. Vamos clicar aqui. Vamos ver o quê? Mais mil pontos. Follow. Vamos ter que seguir essa pessoa aqui. Parceiro deles, né? Vamos clicar aqui em seguir. Beleza? Tô seguindo. Posso voltar. Eles tão verificando. Ó, validando. Por que que eles fazem essa verificação? No começo, se vocês não conectaram com o Twitter, automaticamente eles verificam se realmente você fez essa tarefa. Se vocês tão seguindo esse perfil. Se vocês seguiram, vocês ganham pontuação aqui. Ó, acabei de ganhar mais mil pontos. Beleza? Like e retweet. Mesma coisa, pessoal. Proceder aqui. Vamos lá. Vou dar um like e retweetando. Beleza? Ó, like. Retwittar. Repostar aqui. Joia, joia, joia. Concluir a tarefa e vou ganhar mais e mais pontos aqui. Beleza? Joia, joia, joia. Ó. Depois, pessoal. Depois vocês sentam com mais calma e concluam todas essas tarefas. É interesse vocês concluir a tarefa. Conseguir muitos e muitos e muitos pontos aqui. Beleza? Ganhem o maior número de pontos possível. Pra vocês ganharem mais pontos, copie o código de referência de vocês e manda pros seus amigos. Pra vocês ganharem mais e mais pontos. Aqui, pessoal. Isso aqui é interessante mostrar pra vocês. Link Wallet. Eu sempre recomendo. Quem assiste. Quem já é antigo do canal sabe que eu sempre recomendo conectar uma carteira secundária. Perdrop. Qualquer coisa que vocês forem conectar, sempre conectem uma carteira secundária. Nunca conectem uma carteira que vocês tenham o ativo de vocês, pessoal. Tem que falar isso. Nunca conectem uma carteira. Nem que você tenha 10 reais, mil reais ou 10 mil reais ou 100 mil reais. Nunca conectem a carteira que vocês têm ativo. Não! Conectem uma carteira secundária que não tenha nada. Ou se tiver lá que tenha 10 reais pra pagar taxa de gás. Eu sempre falo isso pra vocês. E mesmo assim, tem teimoso que conecta a carteira principal que tem grana. Ah! Então, minha carteira aqui é uma carteira secundária. Eu vou clicar aqui em Connect. Vou colocar minha Tamesc. Vou colocar minha senha. Desbloquear. Minha carteira secundária. Eu vou clicar em Seguinte. Conectar. E já era, pessoal. Desse jeito, vocês não correm riscos. Conectei minha carteira. Automaticamente eu vou ganhar esses 2 mil pontos aqui. Aqui, ó. Cliquei novamente na carteira. Eles vão verificar agora. Acho que a gente vai ter que ser obrigado a assinar agora. Isso. Assinar. E assinando. Pronto. Ganhei mais 2 mil pontos. E é isso, pessoal. Vocês vão fazer tarefas e mais tarefas e mais tarefas e mais tarefas e ganhar mais e mais pontos. Pessoal, é o seguinte. Antes da gente terminar de falar desse game aqui. É o seguinte. Já falei pra vocês desse game aqui. Esse tempo atrás aqui, pessoal. Do game da The Simon. Pessoal. Esse game aqui tá muito, muito top, pessoal. Esse game aqui vai ser um game RPG. Multi-jogador. Vai ter uma galera. Trocentas mil pessoas jogando ali. Em um mundo aberto. Beleza? Mapa Cyberpunk. Pós-apocalíptico. Lá tem aquele apocalipse. Destruiu tudo. Só tem algumas pessoas tentando sobreviver. É um jogo de sobrevivência. Vocês vão estar tentando sobreviver ali. E quem for o melhor jogador vai ganhar mais grana nesse game. Por quê? Por quê, Marcel? Porque vocês vão estar combatendo contra outros players. Seja no solo ou seja com a guilda. Seja com o clã de vocês ali. E tá combatendo, combatendo, combatendo. Pra quê? Pra sobreviver. Só que nesse meio de sobrevivimento... De sobrevivimento. Sei lá se existe essa palavra. Vocês vão o quê? Coletar itens. Itens e mais itens e mais itens e mais itens. E com esses itens vocês vão poder fazer upgrade. Farmar ou craftar novos itens. Vocês podem ficar fortes o suficiente pra ganhar partidas. E ganhar mais e mais tokens. Ou então até mesmo melhorar os NFTs de vocês. Melhorar os itens de vocês no game. Pra vocês poderem vender no marketplace. E poder fazer uma grana. O game vai estar muito, muito top. Beleza? Ele vai estar da Steam. Infelizmente, por enquanto, só tá PC. Talvez, mais pra frente, entre na versão mobile. Então vocês entrando aqui dentro da Steam. Já tem um trailer deles aqui. Bem top. Mostrando como se fosse uma espécie de uma gameplay aqui. Aqui uma espécie de uma gameplay. As pessoas lutando, batalhando. Beleza? Todos os personagens. Todos os itens. Todas as armas. Todos os carrinhos serão NFTs. As bases. E tudo serão negociáveis. Tudo serão alugáveis. Vocês podem ganhar vendendo os itens. Alugando. Personalizando. Tem vários e vários métodos pra vocês estarem ganhando. Você, claro, vocês vão jogar. Ganhar. Pegar bastante itens ali. Com esses itens, vocês vão melhorar os itens de vocês. E com isso, vocês podem colocar no marketplace pra vender e fazer grana. Dá uma olhada aqui pra vocês verem, pessoal. Investidores. Dá uma olhada quantos investidores tem aqui, pessoal. Tem muitos e muitos investidores. Esse jogo aqui vai ser muito top. Tem uma possibilidade muito grande de hypá. Que nem eu falei pra vocês. Infelizmente, tá na Steam. Vai ser pra PC por enquanto. Beleza? Tomara. Vão torcer pra vir logo uma versão mobile aí pra poder conseguir jogar no celular de qualquer lugar. Lembra que eu falei pra vocês que vocês vão poder melhorar e vender tudo? Olha os automóveis aqui. Tem essas partes aqui de base. Como se fosse uma base, vocês, hotéis. Vocês vão poder melhorar ou então até alugar. Ganhar dinheiro alugando as bases, os esconderijos de vocês. Vocês vão poder ganhar dinheiro com isso. Colocar pra alugar. Ou vender. Melhorou um item desse aqui. Vocês vendem no marketplace ou então coloca pra alugar. E aqui vocês podem ver o marketplace dele. O marketplace. Vocês vão ter vários e vários itens. Vocês podem... Vamos supor. Vocês foram jogar. Pegaram de alguém ali. Beleza? O item vocês podem colocar pra vender. Ou então o de vocês. Vocês vão fazer o upgrade. Melhorar ele. E colocar no marketplace pra vender. E ganhar o token. E o token dele já está listado. Vocês já podem negociar. Tem várias corretoras aceitando o token aqui. Esse game pode ser que dê muito bom. Beleza? Então, coloquem no radar de vocês esse game aqui. Sigam as redes sociais dele. Vai estar todos os links na descrição aí. Pra quem gosta de game, esse game vai estar top. Fechou então, pessoal? Voltando pro airdrop aqui. Peguem uns minutinhos do tema do dia de vocês. E concluam todas as tarefas. Parem ali. E concluam todas as tarefas. Pra vocês ganharem o maior número de possíveis de pontos. E fiquem ligados pra eles colocarem novas missões. Pegam o código de convite de vocês. E indica geral. Ó, pessoal. Chegando no Twitter deles aqui. Vocês podem estar dando uma olhada aqui. Já está com 519 mil seguidores. Aí vocês vão falar assim. Ah, Marcel. Está com bastante seguidor por causa do airdrop. Não, pessoal. Antes de iniciar o airdrop. Eles já estavam com mais de 300 mil seguidores. Ó, no Twitter desde 2020. Já tem quase mil posts aqui. Eles são muito fortes. Eles têm parcerias muito fortes aqui. Ó, se vocês colocaram aqui quem segue eles. Dá uma olhada pra vocês verem aqui, ó. A Gala. Que eu falei pra vocês. Gala Games. E a Trust Wallet. Falta pra inglês aqui, ó. Gala Games. Trust Wallet. E a Nimoca Brands. Parceiros muito fortes. Seguem eles aqui. Então, pessoal. Esse game promete demais. 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 Aí mesmo... Ah, Marcel. Eu não gosto de game. Não interessa se não gosta de game, pessoal. É um airdrop totalmente gratuito. Que nem eu falei pra vocês. Vocês vão fazer aquelas tarefinhas sociais. Beleza? A Moon Protocol. Moon Protocol é parceiro deles também. Vocês vão fazer essas tarefas sociais ali. Vocês têm a chance de ganhar tokens do game de graça. NFTs e itens pro game. Ah, não vou jogar. Vocês vão lá. Peguem aqueles itens que vocês ganharam. Colocam no Marketplace. Ganham os tokens. E já era, pessoal. Airdrop. Gratuito. Eu sei que muitas pessoas falam. Ah, eu nunca ganho. Mas é gratuito, pessoal. Pega e faz aí que vale a pena. Airdrop. Não pode perder, pessoal. Não pode. Não pode perder. Fechou, então, pessoal? Vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. E é nóis. Um abraço. É nóis. E fui. Tamo junto. É nóis.